Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta com o Fire Tales, nice, bom, vamos lá um gameplay novamente aqui, hoje o que a gente vai fazer? A gente vamos lá no pescador, no vídeo passado a gente fizemos canteiro aqui, fizemos a fogueira né, uma espécie de, vamos dizer assim, um tutorial né, tá sendo ainda né, porque a gente vai lá no pescador agora, vamos dar uma olhada aqui no mapa, vamos marcar a missão e ir lá, ó, tá longe hein, mas vamos ver né, a gente indo lá a gente vai poder aprender como vai ser a questão da pesca, só tô preocupado com a minha energia, mas eu vou pegar isso daqui ó, esses, a rúcula no caso, eu acho que tem como eu comer e dar uma melhorada aqui na minha energia, olha só aqui ó, bom, a rúcula comendo, ela volta pouca né, se eu cozinhar ela volta mais né, vamos fazer o seguinte, vamos voltar, vamos cozinhar ela aqui, ó, vamos levar esses três aqui e vamos deixar cozinhando aqui, vamos pegar mais, é, antes de a gente ir pro pescador, ó, tem umas frutas aqui também mano, ó, interessante hein, ó, tem umas criaturas meio sombrias do lado de cá ó, então tem que ficar esperto daqui hein, é, deixa eu ver aqui, camarinha, frutos silvestres, primavera, mais dois, só falta mais dois, pronto, acho que isso aqui ó, vamos, olha só, dá pra fazer um prato mano, isso aqui é interessante hein, quando a gente puder fazer fogão, eu vou poder fazer fogão, fazer outras coisas, vai ser mais interessante ainda, ó, pera aí, calma aí, eu preciso de quantas, ó, tá certo, eu tenho três, repara esses três aí ó, já vai dar um prato ali que vai ser melhor, ó, de dois praça pra sete, ó lá, ó, então vamos levar esse, esse rango aqui, lá pra baixo, que caso a minha energia não estiver pescando, estiver ruim, o que a gente faz, a gente come e melhora a coisa aqui, né, ó, mais, coleta tudo, maravilha, deixa eu dar uma olhada no meu inventário, ó, tá aí ó, acho que até já vou com medo uma vez, mano, vamos lá, isso aqui também, que a gente fizemos, nossa, isso aqui volta mais 15, cara, nice, bom, tá marcando a missão aqui, eu achei isso aqui muito interessante e muito útil, né, quando você vai fazer a missão, marca, é, e você sabe onde o caminho, onde você deve seguir, é, bom, nem tanto, né, não pode sair por meio do mato, gol louco aqui, ó, um lugar novo aqui, mano, ó, padaria, ó, vamos fazer uma visita aqui, né, ué, ó, vamos fazer uma missão, depois a gente sai explorando tudo aqui, é melhor, é, bem melhor, ó, um estilo, um clima festivo aqui, tem uns vendedores aqui, é, é, mas vamos, vamos lá no pescador, vamos aonde, é, tamo aqui, né, só tem que andar um pouquinho, né, vou descer aqui, nossa, tem muito lugar, mano, que isso, cara, uns lugares bonitos, cara, ó, cheguei tendo um local meio aqui de paradisíaco aqui, ó, de praia, mano, caramba, tem como nadar, o peixe veio atrás de mim, cara, olha lá, o peixe veio, aí, mano, delírio, vamos lá, ué, pula aí, amigo, cara, que legal, achei que só dava pra pular naquelas plataformas lá, aquelas plataformas roxas, eu acho que você pula com mais intensidade, né, aqui dá pra você dar os pulos normais, olha só aqui, me parece que tem uma masmorra aqui, hein, aí sim, amigo, vamos lá, eu queria ver se tem, na parte de investimento, acho que se tem algum armadouro, alguma coisa, eu acho que tem sim, cara, opa, opa, que receita, tem que ficar de olho nisso aqui, ó, receita de vaso lula, ó, mais uma receita aqui, olha lá nisso, lá no, ó, receita descoberta, tapete trançado de água, olha só o tio aqui, era só ter vindo aqui, ó, ó, e aí, amigo, é de o marinheiro, vamos lá, marinheiro decepcionado e ótimo pescador, e aí, uma vez que peguei um atum que era tão grande que quase engoliu meu navio comigo dentro, agora já começa a história de marinheiro aí, né, amigo, você sabe como é que funciona, né, alimentou uma cidade toda por uma semana, bom, resgatar a missão, ó, tem uma loja aqui também, ó, ó, tem umas varas de pescar, mas não vou comprar, porque ele vai, provavelmente, ele vai me dar uma, né, oi, marinheiro de água doce, ok, tá, uma vez, tá, uma vez estava jogando minha rede nas costas de Crovânia e por apenas um segundo eu vi uma silhueta de um peixe imenso passar por baixo do meu barco, vamos lá, resgatar a missão, isso, bom te ver, Brasil Survival, se ninguém te falou, eu sou Eddie, o velho marinheiro de Azória, ouvi dizer que você tem um, que tem uma fazenda, não vou ficar chateado com isso, mesmo sabendo que pescadores e fazendeiros estão sempre em guerra, ai, que nóia, vamos lá, esqueça disso, a vida não é nada sem a pesca, acredite em mim, sempre preferi os mares ao invés das árvores, que tal o velho Eddie te ensinar uma lição sobre arte de vara e mulinete, carambolas, eu estou pronto quando você estiver, Brasil Survival, certo, vai até lá, pega um peixe, qualquer um que você quiser, de água doce ou salgada, vou até te dar a minha antiga vara, que ela te sirva bem, ó, você obteve uma vara de pesca, pressione LB ou RB para trocar o equipamento, agora segure a vara e lance para que, lance para que a sua isca caia perto da boca do peixe, agora é só puxar, é só, é só puxar hoje, está difícil, hein, eita, não tão rápido, o movimento hipnótico deve encorajar o peixe a atacar, ah, ok, vamos ver como que é a peça aqui, isso é interessante, né, quando o peixe morder, você começa a puxar rápido, mas não se, não de uma vez só, se a linha fica vermelha, ela está prestes a se partir, melhor parar, melhor parar por um momento até que fique branca, de novo, continua assim, e com um pouco de sorte, você pegará um prêmio, vá pegar um peixe e depois me conte como foi, bom, está aqui, né, ensinando como pescar, as águas de azor e a super vida de peixe, ganhe respeito desse velho lobo do mar, pescando alguma coisa, provavelmente a gente vai ganhar muito dinheiro pescando, porque pescar, amigo, é nice, bom, essa aqui é em qualquer lugar, mano, tem como mirar ali, eu acho que vou ter que chegar mais perto, mano, ó, vamos, vamos, qual botão que eu vou apertar amigo, será que vai ser o, vou ter que chegar mais perto ainda, ah, vou ter que chamar a atenção dele, mano, isso, 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 cara, é igual uma pesca mesmo, mano, peraí, deixa eu ver uma coisa, não, 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 ah, tá, vou manter segurado, ó, vai dando igual pesca mesmo, ó, aí, peixinho, está aí na sua cara aí, ó, mede o dente, ah, interessante, amigo, opa, ficou vermelho, calma, cara, que legal, mano, uh, nice, ó, interessante, por quê, salmão, não é igual aquelas peças que você jogou dentro d'água, simplesmente pega, vai e pega, não, é, o negócio aqui é, você tem que ter o esquema da pesca mesmo, porque tem mundo do jogo que você vai lá, vira as coisas e dá um puxãozinho, não, aqui não, provavelmente vão ter peixes raros, lendários e por aí vai, isso é muito interessante, deixa eu dar uma olhada aqui, uma coisa, peguei esse peixe, vamos ver quanto que ele vale no mercado, olha só, olha quanta moeda que ele vale, 20 pila, mano, 20 pila, hein, já sei, ó, já vi minha profissão inicial aqui pra ganhar dinheiro, vai vendo aí, hein, a não ser as sementes com o plantelho em cima, né, no canteiro, né, vamos ver quanto que vai dar, né, olha só que da hora, mano, vamos lá, oi, marinheiro de água doce, uma vez que eu peguei um atum que era tão grande, não, já falou isso aí, amigo, resgatar a missão, nice, maravilha, parece que se deu bem, eita, caramba, OBS, calma aí, amigo, é, se deu bem, agora me diga como foi a pescaria, bom trabalho, meu amigo, você estará a caminho de se tornar um mestre dos mares como eu, talvez um dia você se, até troque a fazenda pelos mares como eu fiz, mas chega disso, já ensinei tudo que podia, eu te, eu te, eu te vi crescer de um peixinho para uma sardinha, acho que é hora de você falar com o nosso apicultor local, mel e apicultor, interessante game, hein, olha vendo, agora vamos criar, a criação de mel, mano, pode te ensinar sobre como, é, capturar bichos, sei que vai ficar vidrado nele, bom, vamos lá, encontrar mel, encontrar se mel ou apicultor, mais, mas antes disso, eu vou pescar mais um peixinho aqui, porque eu achei interessante, aqui, mais, isso, cai aí na isca aí, amigo, vamos, vamos, rapaz, não é fácil não, eu vou, eu vou ter ganho uma graninha, mas, não é fácil, ó, vamos, vamos, a briga aqui, é feia, calma, 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 nice, ganhei 30 de experiência, mano, nossa, vou fazer, nossa, já sei o que eu vou fazer, vou pescar e muito, bom, bora para a próxima missão, e não está tão longe, está pertinho aqui, né, nice, vamos lá, vamos lá para o apicultor, e você, parece que você é uma vendedora, nenhum contrato de remessa hoje, devido aos redemoinhos, ó, interessante, hein, a questão aqui de contrato e remessa, opa, ah, aqui dá para a gente pular aqui, né, vamos lá, oh, nice, ó, mais uma receita aqui, tem que ficar de olho, receita descoberta, caminho de tijolo de argila, nossa, da hora, mano, e aí, amigo, caramba, que legal aqui, mano, vou ter que criar umas dessas aqui também, lá no, lá no, na minha fazenda, mano, bom, vamos lá, Mel, oi, o clima está ficando mais quente, o verão vai chegar mais rápido do que você pensa, resgatar a missão, uma cara nova por aqui, quando fiquei sabendo que alguém apareceu no litoral, o Mel conseguiu acreditar, é, é tão bom te conhecer, você deve ter um trevo de sorte na sua bota, para conseguir passar pelos redemoinhos, sou Mel, espero que esteja te tratando bem, faz muito tempo desde que alguém apareceu na ilha, abelhas estão cheias de zumbidos a respeito disso, você se mudou para a fazenda abandonada, que maravilha, ei, já, já que você é novo por aqui, deixe-me te mostrar como nós capturamos abelhas e outros bichos aqui, em Azória, Azória é um refúgio para bichos, até porque eles estão em número muito maior do que nós azorianos, mas não se preocupe com a opinião dos bichos, eu desenvolvi a rede de bichos mais gentil e aconchegante de todas, é como se segurar por uma nuvem, tome, eu sempre trago rede extra por preocação, você obteve uma rede de bichos, é uma espécie de raquete, para você pegar abelhas no caso, e você no mesmo esquema, olha a minha energia está subindo, ah não, está não, só se eu fizer alguma ação mesmo, mas eu pesquei e não vi ela descer, interessante, ou desceu e eu não vi, não sei, apigou toda cidade que tem uma personalidade doce, equipe sua rede e balança para capturar bichos, para melhorar sua chance, prepare a rede e aproxime do bicho lentamente, será que é só abelha que eu vou poder fazer isso? vamos ver né, porque você não vai dar umas balançadas na rede, capture alguns bichos e então volte-me e me mostre, eu sei que você vai pegar a febre das capturas de bichos, ó, temos uma abundância de bichos fascinantes por aí, mostre-me como você consegue capturar os bichos sem machucar os bonitinhos, segurar e aceitar, mais, ó, temos aqui ó, quando a gente ficar com muita, mano, parece que está anoitecendo né, é o seguinte, vamos dar uma volta por aqui cara, ó, uma borboleta, ó, ou seja, maliposa, ou seja, não é só, é, ó, da hora, isso aqui mano, ah, isso aqui volta a energia, ó, maravilha, então não somos dependentes da energia, isso é bom, ao mesmo tempo, eu estava meio triste, porque eu ia ser dependente, tendo que ficar dormindo, ó, temos mais frutinhas aqui hein, pega aí, vou pegar as frutinhas aqui, porque essas frutinhas vocês viram né, fez o sopão ali, o sopão foi importante né, eita lasqueira, ó, tem um bicho louco aqui mano, ó, mais receita, nossa, cerca de cruz de madeira mano, por isso que é bom explorar hein, quantos que eu já peguei, dois de quatro né, ó, tem isso aqui também mano, tudo que você faz ganha experiência, aí sim hein, vamos lá, vamos pegando isso daqui, engraçado que não está aparecendo mais, foi aqui que eu peguei né, deixa eu ver se na minha fazenda aqui vai aparecer, opa aqui ó, as quatro, a gente já pode voltar, mas eu estou pensando aqui, em, em, é, dormir mano, dormir, talvez, agora não sei como é que é o sistema de salvamento aqui mano, agora na hora de dormir, você poderia usar uma cama para dormir, sempre que quiser, mais tarde, ok né, porque, eu ontem fiz o canteiro, não sei porque não, salvou cara, tive que refazer o canteiro, eu até refiz ele aqui ó, não entendi, mas vamos lá, não sei se é depois de alguma ação, não sei se tem opção aqui também, configuração, para a gente olha isso aqui, vamos embora, vamos lá entregar a missão, peraí, peraí, nossa, eu consigo pegar o sapo também mano, oh mano, dei mole, não peguei o sapo cara, o sapo rapou fora mano, e tem neve aqui em cima mano, eu queria ver se dá para pegar o sapo, dei mole hein, deixa eu ver se ele está aqui ainda, não, é de cá né, oh, é bom saber que tem um sapo aqui tá, vamos lá entregar a missão, opa, mais uma receita, oh, fardo de feno, da hora, oh, mais uma receita aqui, tapete, trançado, canela, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, eu estou, estou me confundindo aqui, onde que eu estou, nossa, é para cá mano, nossa, está longe amigo, pescador está, o, a apicultura está longe mano, por aqui, isso, e aí mano, bom te ver, você já falou com a prefeita, ela trabalha bastante para cuidar da cidade, resgatar a missão, e aí, o que você chegou, legal né, pode ficar com a rede, você tem uma técnica ótima, técnica ótima, logo se tornar um ávido apanhador de bichos, lembre-se, os bichos podem te deixar, uns presentinhos, se vocês o adicionar, ao conservatório, mas isso fica para depois, a prefeita disse, para não ter, não te sobrecarregar, sabe, há vários colecionadores de bichos nessa ilha, se você pegar um bicho, você pode vendê-lo, sempre tem alguém, em Azoria, que gostaria de comprar, ó, mais uma forma de ganhar dinheiro aqui, você pode vender qualquer coisa, sério, então, você receberá, Fronis, essa é a moeda local, se ninguém te falou, bem, a venda, é mesmo, a especialidade, da Pérola, ela é a presidente, da guilda dos mercadores, ela, é meio que importante, por aqui, tenho certeza, que ela, adoraria te contar, tudo sobre vendas, você pode encontrá-la, no mercado, no centro da cidade, foi um prazer imenso, conversar com você, bom, encontrar com o Pérola, a presidente, nice, aí sim, amigo, vamos dar uma olhadinha, aqui no zito, que a gente pegou aqui, ó, pegamos aqui, folhas de chá, os bichos, vale 10 de moeda, cada um, nice, vamos andar com a raquete, na mão aqui, vem pegar aquele sapo lá, mas demônica, sapo picou a mula, não é que não, né, não, não é que não, mas vamos dar a volta, ali em cima, ó, tem uns gafiachados, aqui, provavelmente, a gente já pega uma tocha, aí, vai poder queimar isso daqui, e abrir o local, apagar o sapo, não parece aqui mais não, mano, é, não vai aparecer aqui mais não, mano, opa, opa, vem cá, isso, ó, tem a eficiência da captura ali, ó, interessante, é uma, uma espécie de habilidade, né, vou fazer o seguinte, ó, não marcou a missão, não, missões, fixada, já tá fixada, já, ó, ó, agora anoiteceu mesmo, hein, agora eu vou dormir, vamos lá, vamos lá, até a prefeita saiu daqui, ó, é hora de tirar um ronco, é isso aí, amigo, bom, agora não é hora de dormir, você poderá usar a cama para dormir sempre que quiser, é mais tarde, caramba, que hora que é, como que eu sei a hora, vou dar uma olhada aqui, não tem como ver a hora aqui não, mas tá de boa, bom, então é isso aí galera, esse aqui foi, Fire Farm, o novo jogo de fazenda, RPG, é, com um monte de estilo, interação e por aí vai, muito legal, saiu dia 8, na Steam, dê uma olhada aí, é um jogo, até agora eu tô, eu tô agradando do que tô vendo até agora, né, então, é isso aí, eu acho que vocês também vão agradar, bom, então é isso aí galera, ficando por aqui, até o próximo vídeo, obrigado por assistir, tamo junto, fui!